Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Mano, na última semana o pessoal tá pedindo muito pra eu fazer um Mitsubishi Eclipse parecido com o do Brian, do filme Velozes e Furiosos. E como eu sou fanzaço do Brian, nós vamos fazer aqui um Eclipse com as peças do Forza e com as características do filme do Brian. Pra além de ser um carro bonito, ele ser um carro competitivo também. Ah, e aproveita e deixa aí nos comentários. Você acha que o Mitsubishi Eclipse é um JDM ou não? Tem um pessoal que fala que ele é um JDM e tem a galera que fala que ele não é. Então comenta aí porque eu quero saber sua opinião também. Então como eu quero economizar, eu sempre recomendo, compra os carros no leilão que é sempre mais barato. Aí a gente dá uma reformada nele. Então mano, a gente tá aqui na parte da oficina. Vamos começar logo aqui pela conversão, tá? Nós vamos colocar motosão V8 6.2. Super compressor centrífugo. Para-choque do Forza pra ele virar muito. Aerofólio do Forza fica legal nesse carro e parece com o modelo do Brian. Composto de pneu de rali pra esse carro é excelente. Largura de pneu traseiro pode deixar no máximo. Mano, eu curti muito esse estilo de aro aqui, P107. Mas você pode colocar qualquer outro que tem o mesmo peso. Eu achei bem parecido com o modelo do Brian. Melhor opção pra esse carro, transmissão esportiva. Diferencial de corrida pra ajudar na manobra. Molas e amortecedores de corrida pra ajudar na manobra. Barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás. Redução de peso de corrida tirou 255kg. Esse carro é pesado, original, hein? Sistema de combustível de corrida. Escapamento de corrida. Bloco do motor esportivo. Super compressor esportivo. Temos um problema. Ele foi pra classe S1. E o nível de aderência desse carro é um carro classe A. Se você não sabe identificar a classe ideal de qualquer carro no jogo, na descrição do vídeo tem lista de dicas onde você vai identificar a classe ideal pra qualquer carro. Nesse caso, eu posso aumentar o tamanho do aro traseiro. Porque assim aumenta o peso do carro e o nível dele abaixa pra classe A. As peças dele estão prontas, mas o pessoal vende esses carros no leilão com um design meio estranho, né? Eu achei aqui o design do Brian e tem o nome do criador aí, se caso você queira baixar também. Agora sim, mano. Não tá igual do filme, né? Porque a gente não tem as mesmas peças, mas dá pra tirar uma onda no modo online. Agora, pra gente saber se realmente o carro é bom pra corrida online, a gente tem que colocar ele numa pista de testes pra ele virar um tempo bom. E aqui no circuito do Horizon México, dá pra gente ter uma ideia se o carro é bom ou não na classe A. Aqui no mínimo o carro, pra ser bom, ele tem que virar um minuto e quatro. Então o desafio é aqui o Nissan GTR que virou um minuto e quatro e quinhentos e trinta e um milésimos. Beleza, mano? Vamos abrir aqui a primeira volta. Se você quiser treinar, né? Copiar esse traçado que eu tô fazendo aqui pra você testar o carro na pista, eu recomendo demais. Vamos tentar bater o tempo desse Nissan GTR aqui com o nosso Eclipse. Já vi que o Eclipse tem mais aceleração. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento, pra me trazer mais conteúdos como esse aqui pra você. Comenta aí se você acredita que o Mitsubishi Eclipse é um JDM ou não. É uma discussão que gerou brigas e intrigas no último comentário, né? Então é bom que você comenta aí que gera um engajamento. Eu quero trazer vídeos rápidos assim, tá? Não sei se compensa trazer shorts pro canal. Eu acho que compensa mais trazer vídeos rápidos de configuração, sem enrolação. Então é muito importante o seu feedback. Se você gosta desses vídeos rápidos, onde a gente vai direto ao ponto, testando o carro aqui na pista, comenta aí, beleza? Eu já sabia que esse carro era bom, só que o cara tem que ter uma certa tocada com ele. Vou te mostrar a configuração de tunagem dele também, tá? Pra você copiar as peças e a configuração de tunagem, e até copiar esse tempo que eu fiz aqui também. Fez 1 minuto 3,928. Pode ser considerado um carro meta 1 minuto e 3? Eu acredito que pode, tá? Pode ser considerado um carrapelão sim. Essa aqui é a configuração de tunagem, tá? Pressão de pneu, a escala de marcha só dá pra mexer na transmissão final. Se você puxar mais pra trás, ela vai ter mais de 300 km por hora, mas é bom você testar na pista se realmente compensa ou não. Alinhamento tá bem padrão. Barra estabilizadora eu deixei nessa configuração, porque esse carro saiu um pouquinho de traseira, tá? Molas e altura do carro, não quis deixar ele muito alto, mano. Senão o pessoal vai reclamar. Amortecedores. Aerodinâmica aqui, ó. Se você acha que ele tá saindo muito de traseira, você pode aumentar mais a pressão e dinâmica na traseira, tá? Pra ele segurar mais. Só que vai perder mais velocidade final. E esse aqui é o diferencial do carro. Eu deixei aqui em 65, porque se eu colocar 70 ou 75, o carro começa a sair de traseira. Então 65, ele começa a ficar mais de boa a traseira dele. Então fica veaco quando você fizer seu carro, você dá uma olhadinha nisso aqui e na pressão e dinâmica. Pra compartilhar, é só clicar em gerenciador de configuração, salvar a configuração, ele compartilha automaticamente pra você. Então é isso, mano. Como é um vídeo pequeno, né? Eu preciso do seu engajamento. Então manda um salve nos comentários aí. Comenta qualquer coisa. Coloca receita de bolo. Como cagar no shopping. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.